Alô, tudo bom? Aqui é o Dan Cortazio, ainda aqui na Austrália, de Byron Bay, é um lugar muito incrível, não sei se você conhece ou não, mas a gente tem um blog de viagem, vou deixar aqui o link na descrição do nosso Instagram para você ir lá ver e nosso canal no Youtube também, beleza? E o ponto é o seguinte, hoje eu quero falar, ontem eu mencionei algo interessante, eu dei um bônus ontem, e eu falei sobre alguns produtos que estão ocultos, ou seja, se você como afiliado quer ter um certo tipo de exclusividade para encontrar, não para encontrar, para promover produtos como afiliado, existem esses produtos que estão ocultos, ocultos aí no Hotmart, na Monetize, na Eduzz, então eles são uma grande oportunidade para você conseguir ter mais resultado, porque o que acontece, menos afiliado, mais atenção o produtor vai poder te dar, mais escala talvez você vai poder ter, porque tem menos concorrência, se o produto for ticket alto, veja como que o afiliado faz, por exemplo, a gente tem produtos que a gente não permite fazer tráfego orgânico, porque são produtos de ticket alto, então o processo de decisão para escolher o produto é mais longo, o pessoal vai pesquisar e tal, então o que acontece, os nossos afiliados desse produto não podem fazer esse tráfego pago, e aí a questão é a seguinte, como que você pode encontrar esses produtos? Cara, a primeira coisa é relacionamento, você precisa estar em eventos, você precisa conhecer as pessoas, você precisa conhecer quem está por trás dos produtos, não é simples, por exemplo, eu até estava procurando um contato de um produto que eu vi, que está oculto no Hotmart, e aí como que eu consegui descobrir quem estava por trás? Com o nosso relacionamento, com o nosso gestor de contas lá, o Gabriel do Hotmart, que atende a gente lá, então o que acontece, ele simplesmente ajudou a gente, na verdade passou o contato, para a gente poder conversar e tal, e talvez desenrolar uma parceria, alguma coisa do tipo, então é muito importante você pensar nesses relacionamentos, né, e aí a importância mais ainda de você estar em grupos menores, como imersão, a gente mesmo faz imersão, lá você vai conhecer outros produtores de alto calibre, por exemplo, a última que a gente fez participou o Hugo Rocha da forma de lançamento, o Pedro Sobral que faz o tráfego para o Mário Vergara, irmão dele, na verdade, o Everson que faz lá o Trader Esportivo, ele cuida de todo o marketing também, né, produto que já vendeu muito aí no mercado, enfim, entre outros que estavam lá, né, pessoas sensacionais e é esse ponto. Agora também falando de Mastermind, né, que ainda é melhor porque lá geralmente as informações são abertas muito, né, no nível muito superior, né, muito maior mesmo, as pessoas geralmente não escondem nada, então, né, no nosso Mastermind, eu falo dos nossos números de sites que o pessoal nem sabe que a gente tem, né, de coisas que a gente faz que eu geralmente não abro, então, é isso falando do nosso, mas eu já participei, participo de outros Masterminds, o pessoal também fala, então, assim, é incrível, né, esse compartilhamento, e aí, né, é muito mais fácil você estar dentro dessa comunidade, né, a partir desses grupos. E estando neles, você consegue descobrir quais são esses produtos ocultos e quem sabe fechar essas parcerias e ter essas exclusividades pra promover, né, e tá com certeza aí num patamar diferenciado, né, talvez até vão colocar privilegiado pra você poder escalar o seu negócio, beleza? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado, né, eu tô aqui ainda em Barom Bay, né, agora a gente vai sair, pegar as bicicletas ali pra dar um rolê, e... aqui é a Hannah aqui... Alô, Hannah! respondendo e-mail, e a gente vai nessa. Um grande abraço pra você, não esquece do like, beleza? E o comentário, e de compartilhar, falou!